Uma pessoa no Redan finalmente inauguraram alguma coisa aqui na loja da Vaiso nos celulares, no Rio é um barco de moça bebendo um cozido Não sei quanto que é mesmo Ai, levei lá do bar Betana que tinha almoçado e pedindo um cozido Só que o dela é bem pequenininho Esse moça é um carro grande, era um canelão grande Eu quero que daqui a pouco eu saia dali também Só de implicar né, porque o pessoal aqui tem uns chatos que não ficam com tudo Olha, 8 dólares os meninos do canal, olha A calça é tudo 24 dólares a calça Isso aqui não é uma cadeira né Só que lá não é possível falar Vamos ver se a gente fechou Vamos ver se a gente fechou Vamos ver se a gente fechou, a gente passou dele antes A gente foi na bolha Se você olhando na outra, a gente tem a ver aquele lá O que você fez? Eu queria fazer Eu não sei É... É... Tá bom, aí tem que ser feio Olha tipo... Esquilo do lado não tá me bonita Essa rocha da conversão Que do cara Por favor, você vai estar com a paz. Esse carro de lá, ó. O mesmo que vocês puxaram aqui, gente, ó. Tá, tá, tá. Essa é uma rua pequena, porém de mumbu. Ficou muito. Acho que tem pessoas a mesma coisa. Acho que é a mesma coisa. Se você está morando na cidade, volta para a roça. Mujer. Isso aqui tudo é a rua, meu amor de Deus. Um amiguinho do Jorge, colégio do trabalho, ele fala assim, mulher foi e aí ele é novo, né? Isso aí não. Talvez esteja vindo de lado da roça, não é? Não tenho estudado nada. Falei com o Jorge, não, pelo amor de Deus. Depois que você começou a amizade com esse cara, você está falando igual a ele. Não, stop, você sabe como é que fala? Cuié, muié, é árvore, tudo assim, gente. Não, me riram tanto. Mas eu acho que é assim, se a pessoa tiver um beijo. Aí, amiga, me perguntando se a gente descobriu qual motivo desse negócio que eu fiz. Sem nada. Até hoje não descobri, não. Se você percebeu, você até fala que não. Não, 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 não. Mas você está tão delícia. Vê se tem a Z3, que é caminho que puxa mais tarde. Não sei se você é nova, não vai me derrubar, acho que vai ser ruim.